Davi quando ele escreve o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Ele sabia muito bem o que significava, ribeiros de águas refrescantes, bênção de Deus, o bom pastor Jesus Cristo, cuidando das suas ovelhas, nos trazendo refrigério para a nossa alma. Ah, como é bom ter Jesus como pastor nosso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tenha Jesus como seu pastor amado que deu a vida por você na cruz, se ainda não tem, então entregue a sua vida a Ele, confessando como seu Senhor e Salvador e receba o descanso que só Ele pode dar, o refrigério, a paz, o consolo do amor e do perdão de Deus para todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Amém.